Vocês viram a imitação do Kevin Hart? É o Kevin Hart. What the hell, man? É do Gilmãe. What the hell, man? Oh! Oh, man! It's freezing! What the hell, man? What the hell, man? What the hell, man? What the hell? Tá começando mais um... Mil Tata! A Luisa Montes mandou a seguinte pergunta. As crianças preferem aulas online ou ir pra escola? E qual é a matéria preferida de cada um? Ir pra escola. Ir pra escola. Qual a sua matéria preferida? A matéria preferida é história. Por quê? Porque é legal aprender sobre os tiranossauro-rex, como era o mundo antes, que era tudo juntinho, isso tudo muito... É legal. É legal, mano. É legal. É legal. Eu falei em educação física, só que comprou um conta. Humanities. Que humanidades. É tipo humanas, tudo que é de humanas, igual o seu pai. É ler, escrever, pouca história. É isso. É que na escola... O senhor quer falar? Pode falar. Tá na escola, não deixa o senhor falar. Tá. Eu prefiro é ir pra escola, que eu amo a escola. Isso. E o que você mais gosta de estudar? Eu gosto de atividade física. Boa, pra ficar com o Arnold assim, ó. Olha o Arnold. Mostra seu Arnold aqui, ó. Olha o Arnold. Roar. Você é um bom aluno, Romeuzão? E eu sou. É mesmo. Você é comportado ou você leva bronca de bagunça? Eu não. Agora, qual é a matéria que você é o melhor aluno disparado da escola? Inglês. Ah, você fala muito bem inglês. Sim, eu falo muito bem. Muito bem. Você é ótimo, rapaz. Nós todos falamos inglês. Vocês viram a imitação do Kevin Hart? É o Kevin Hart. What the hell, man? É do Gilman. What the hell, man? What the hell, man? What the hell? What the hell, man? Nem a cruzinha. What the hell, man? What the hell? Tchau, tchau.